Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero, eu tenho mil defeitos, não consigo esconder E nem nego, aceito esse teu jeito imperfeito, não vou reclamar Eu supero, eu gosto de você e não consigo evitar Fala sério, nunca pensei que isso fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos, mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente Com vocês e pra vocês, Gabi Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero, eu tenho mil defeitos, não consigo esconder E nem nego, aceito esse teu jeito imperfeito, não vou reclamar Eu supero, eu gosto de você e não consigo evitar Eu nunca pensei que isso fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos, mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente, não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente o clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente, não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver E quem gostou, bate palma aí Essa música ficou incrível mais uma vez